A pele de cobra, né? A pele de cobra, com a pele de cobra Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje a gente tá aqui no meio do mato, né? Até de costume a gente tá no meio do mato Que a gente só faz isso, parece que mora na roça Mas que a gente gosta de ir pro meio do mato Gravar uns vídeos, achar uns lugares abandonados Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo Do nosso canal, deixa ideia de vídeo aí E logo no começo, não esqueça de inscrever no meu canal Curtir aí o vídeo E bora pra mais um vídeo Aí galera A gente viu na beira da estrada Uma casinha abandonada A gente ainda não sabe se é abandonada, né? Em cima do morro aqui, ó A estrada passa lá embaixo Olha que lugar bonito aqui também O pessoal de Bauru tá aqui com nós, ó, gravando Dá uma força lá pros caras Falar que vem pela gente, o Bex Bauru Então, vamos continuar esse vídeo, ó Já logo aqui no começo, tá uma carroceirinha antiga É carroceirinha de caminhão isso aqui, pai, né? Carroça Ah, é um trator Tem o que? Abandonado? É Caraca, mano Ó, galera, ó Tá um burzão dos cento de litro Você vê, hein? Tem um Desimplemento agrícola aqui É implemento que fala, né? Agrícola Ó Pra ter escorpião e cobra aqui, galera Perigo Olha aí Tá de cerca Pra um buzal que eu fechado também Olha que lugar da hora, mano Que devia ser uma casinha pra guardar trator Essas coisas assim Mas já não tem nem maiteada Então quer dizer que é muito antiga Tijolo aqui que o pessoal começou a construir, né? Parou E tem uma casa aqui, ó Vamos ver se tem Alguma coisa nela Olha o Santanão Quanto parado ali Tá alguém aí? Tem ninguém aqui, né? Peraí que eu já vou mostrar o carro pra vocês, galera Vou mostrar a casa aqui primeiro Tá alguém aí? Ó, calangou Olha aí Roda de moto Freia disco Parecia de DT Na frente de DT Oi? Deu o que em dead Mundo acabou É, mundo acabou Ficou, sobrou só os Os destroços Tem umas embalagens aqui Que eu não tô conseguindo entender Amendoim Aí, bastante Móveis antigo Mantenona Parabólica É, o Santana quanto? Deve ser 90 Por aí Se eu não me engano Deve ser 90 Nessas épocas Mais ou menos Caraca, mas tá bom ainda Tá abandonado Aí, que dó Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui tem correia É, esse aqui tem Radiadorina, pelo menos Farolzinho original CBE Entende, sabe o que é bom Passadinha Um pouquinho de fogão Ó, por dentro As embalagens de bombom ali Esse cara é doceiro Dando esse carro É, mas aqui a gente tá aberta Já vai arregaçando, né Que dó, galera Que dó Tem gente precisando de carro aí E tem gente que deixa jogado Trancado também Essa banquinha tá bom Ela tá suja Corta-mala Também não tem mais nada É o brancão Nossa, pensa Umas notas Ó, abriu, hein Falta dinheiro agora Ruim é se for Como chama aquelas notas antigas Cruzeiro Então Aí não olha mais nada Viu o forro Vai que eu não era É Ó, estepe Tá bom, né Ó, estepe Você não tem marca, não Vamos passar por ele Vou segurar aqui pra você Uma pele de cobra, né Uma pele de cobra Vem, vem Põe a pele de cobra Coisa feia Nunca tinha visto, não Vem ver Ah, vai ver que ela está morando aí Vem, vem a pele de cobra Aqui em cima Sim, sim, peraí Um pedacinho Acho que é da jaraconsunga Não, cara Tô fora Vamos soltar Peraí Pessoal Galera, pra cá também não tem mais nada Todos os sítios são longe Casinha deve ser pra guardar as coisas do sítio mesmo Pro pessoal trabalhar Ou era, né Porque pelo estado não tem mais nada aqui Por esse lado aqui pra ver se tem alguma coisa A janela certamente deve estar fechada É, tá fechada também Uh, caramba Olha que susto Olha a coruja Que louca, galera Nossa Que linda Nossa, eu levei um susto Ela saiu daí do forro, pai Uma coruja branca Você é doido Olha, umas coisinhas antigas aqui também Ferro da General Elétrics Você viu a corujona? Nossa, que pena que eu não vi É difícil ver um susto É igual lá na outra casa que a gente vai Vai ter lá também Vamos aí? Vamos Mangueira de bombeiro Essa aqui, ó Nossa, aqui dentro tem mais tranqueira Tem uma geladeira Correntona Aí, galera Essa carriolinha aqui, ó Só sobrou De onde leva as coisas Porque as rodas já era Bastante lixaiada Da hora, né, pai? Coruja, né? Sou bem as que tinha É, mais agrícola O quê? É, é verdade Roda de janteira O eixo O eixo completo Nossa, até faz anos Isso aqui, hein, pai É mesmo? É, é tipo uma Deixa eu ir pra mostrar pra vocês, galera Ah, é uma caixa de metal só Não tem nada, não Não tem nada, não Até nasceu o bambu no meio Caixa de cerveja antiga ali Ah, era um freezer Era um freezer de cerveja Caraca, mano Essa é a caixa de cerveja da época, hein Banhaninha da roça De rio das pedras Litrão de De pinga ali Essas coisas Muito da hora Aí, galera Olha esse golzinho, ó Mais ou menos Deve ser De 90 95 Mais ou menos Abandonado Embaixo do pé de limão Dá até dó, né Segundo carro Tá aqui já nessa propriedade Abandonado Ó, a calango Se assustar Acha que é cobra, viu As coisas jogadas aqui dentro Nada de valor assim também Um estepe aqui também O banco já tá furado Já de cair água Vai saber se tem bicho Uma chaleirinha Tá raindo Até a chave do carro Tá dentro ali No console Somzinho da precisão Não vou falar Que dó, né Vai entender Porque as pessoas Deixa Ficar abandonado Essas coisas assim É um pé de limão Pra quem conhece Paraixo aqui em cinza E pelo jeito Já tá aqui Faz uns par de ano Já não tem mais O radiador Não tem mais Correia Tá nascendo mato Pra dentro Então quer dizer Que esse golzinho Já não anda mais Bastante madeira Aqui Um entulho Também caído E aí Que dó Esses golzinhos Restaurados É a coisa mais linda É a mais vermelha Difícil de ver, hein Eu acho que deve ser 1.0 Porque gol de cor Assim A maioria que saiu Foi 1.0 Mas aí Eu já não Vou saber dizer Pra vocês Galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Era o cemitério de carro Não dá pra entender Porque o pessoal Abandona, né Abandona uma casinha ali Abandonou dois carros Que na época Era os carros do ano, né Carro de 90 e poucos Os dois, quer dizer 94, quase com a minha idade É, então Quer dizer que é um carro novo Então, galera Se inscreva no canal Dos parceiros aí Que vai estar logo abaixo Urbex Bauru Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem abaixo A ideia de vídeo Que vocês querem Até o próximo vídeo, beleza? Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau